Antes de ser psicóloga, eu fui dentista e dentista tem que entender de fobia, né? Mesmo que não seja psicólogo, porque muitas pessoas têm medo de dentista. E eu comecei a gostar muito de estudar para atender esses pacientes fóbicos, porque eu era fóbica, fóbica de agulha, fóbica de tirar sangue, era muito difícil para mim fazer qualquer procedimento. E por ser fóbica, por já ter sido fóbica, eu compreendi aquele meu paciente lá, enquanto eu era dentista, que vinha ao consultório e morria de medo de fazer anestesia. E não queria vir tirar os sisos de jeito nenhum, porque tinha muito medo. Então, eu compreendia essa situação da fobia, porque quando eu tinha que tirar sangue, eu desmaiava. Ou eu ficava uma semana pensando, depois que eu tinha marcado o exame, tá? Então, isso que me levou para tratar fobias. E eu gostei tanto, mas gostei tanto de estudar essa parte da psicologia, com as coisas que eu podia estudar na época, sendo dentista, que chegou uma hora que eu precisei tomar uma decisão. Eu resolvi, não é? Tomar uma decisão. E fui fazer faculdade de novo, então fiz psicologia. E hoje, eu faço o que eu gosto de fazer, que é ser psicóloga. E acabei, então, ficando, entre outras coisas que eu atendo, mas fiquei com uma preferência, eu gosto muito, de atender pacientes fóbicos, seja a fobia que for.